Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui no canal, né, pra dar uma satisfação pra vocês por causa que eu dei uma sumida aí e eu falei assim, não, vou gravar um vídeo por causa que eu quero continuar, né esse ano agora de 2020 eu quero continuar, eu quero tentar, né resolvi criar o canal pra estar compartilhando com vocês receitas, né blogs e outras coisas, né então eu tô passando aqui pra estar dando uma satisfação pra vocês porque eu dei uma sumida, né criei o canal e coloquei somente dois vídeos lá tava com expectativa demais só que o tempo, assim, um pouco corrido e também um pouco de desânimo, né confesso pra vocês e hoje eu vim aqui pra estar falando pra vocês o porquê eu dei essa sumida, né tá dando a satisfação que agora eu quero estar no canal quero estar firme e forte, né queria também que vocês dassem aquela focinha tá dando, é tá escrevendo nos comentários sugestões de vídeo conteúdos bacanas, legais que eu não tô fazendo aqui pra vocês, né e tá mostrando pra vocês a Elisa também a Elisa tem oito meses ela faz o que eu ia dizer? ela faz oito meses agora, né e essa é a Elisa gordinha, fofinha amor da minha vida né, meu amor? e eu tenho 23 anos sou casada já tem sete anos, né que eu sou casada já e é essa daí se você tiver alguma dúvida a respeito de mim querem saber mais escrevendo nos comentários me segue lá no Instagram tem o Facebook também, né pra vocês estarem conhecendo mais tá mais pertinho de mim e é isso aí, pessoal então eu vou deixar esse vídeo aí pra vocês saberem porque eu sou mim, né tá passando aqui tá dando uma satisfação pra vocês, né então é isso aí, pessoal beijinho pra vocês né, amor? dá tchau pra eles, amor olha lá tchau e é isso aí, pessoal tchau pra vocês um beijo